A vida atrás das grades. Versão brasileira. Herbert Richards. Alcarrás. Paredes de pedra não fazem uma prisão. Mas ajuda. Seu tempo é nosso tempo. A vida atrás das grades. O que fez isso? Manhã maravilhosa. Manhã maravilhosa. Ótima manhã. Manhã maravilhosa. Hora de levantar, pessoal. Tem que levantar. Está ficando tarde. Não pode dormir o dia todo. Ratos. Preciso de uma ratoeira. Preciso de uma ratoeira. Preciso de uma ratoeira. O que eu vou fazer? Preciso de uma ratoeira. Eu vou pedir ao governador uma ratoeira. Bom dia, Oscar. Bom dia, Log. É tão bom sentir o mar. Não, não. Não, não. Não façam isso comigo. Mandando. Tudo menos isso. Não. Vamos. Só vai durar muito tempo. Não vai durar nem um minuto. Não vai durar nem um minuto. Não vai durar nem um minuto. Olha só. Quem jogou isso? Quem quer saber? Por que você não joga essa bola na cabeça dele? Por que você não joga essa bola? Por que você não joga essa bola? Duas horas. 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 Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar na mão. Acorda! Abaix! Chauzinho! É uma bela voz. É um ótimo, capaz. Canta muito bem. Uma voz... Ah! Ele fugiu! Ele fugiu! Ele fugiu! Ele fugiu! Vamos fazer alguma coisa! Ele fugiu! 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 Minha chaves, minha chaves, onde está minha chaves? Minha chaves, minha chaves, minha chaves, solte as algemas! Tudo bem, velhinho, fica calma aí, rapaz! Puxa, que sujeitinho nervoso, meu Deus! Vamos ver... Não, 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 essa aqui é da garagem, é do carro, da porta da frente... Ah, da porta dos fundos... Ah, aqui está! Ele não quis... Ah, nada disso! Você está preso! Sobre que acusação? Você não tem merda contra mim! Ah, não! Então escute isso aqui! Desistir a um oficial da prisão! Atração física! Invasão! Perturbar a paz! Modos indecentes! Atentado ao pudom! Violações de trânsitos! Atravessar o sinal vermelho! Anda roda, rapaz! Ah! Estacionamento em fila tripa! Deixa até o bonitinho! Está todo perdido você, tá bom? Perdido! Olha só pra você! Você se acha um policial montado, hein? Você é uma vergonha do rendimento! Eu vou tirá-lo de serviço agora mesmo, rapaz! Estacionamento em fila! Estacionamento em fila. Estacionamento, tá bom? Não! Estacionamento em fila! Estacionamento em fila, допus. Estacionamento em fila. Estacionamento em fila. Estacionamento em fila de evenings. Estão em fila dejo! Estacionamento em fila. É claro que nos confesos. O que é isso? Você se acha um policial montado? Ah, você não me pega, você não me pega rapaz. Eu sou muito mais esperto do que você. Você quer saber de uma coisa rapaz? Eu vou dar um soco bem no meio do seu nariz, olha só. Segura aí, hein? O último a chegar é a mulher do padre. Saia já daí, senão eu vou estrolar sua cabeça. Não tem mais balas? Não tem mais balas. Eu sou uma vergonha para não deixe dentro. Cara, para com isso. Anda logo. Não chora não, rapaz. Eu vou me entregar. Pronto, aqui está. Me prende, me prende. Tá falando sério? Não é mais um duque, seu? Não. Anda logo. Me prende agora. Ok, velhinho. Vamos embora. Pronto, seu coelho? Sim. Vai em frente, velhinho. Eu estou pronto. Antes de não ser mole, tenho deleito ao último pedido. É? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu quero... Ai, eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu gostaria que eu não fosse fixe. Hooray! Hooray! Oh! Can't only sing this song. Do that! Do that! Can't come restripped by my long door. Fantástico, não é? Wind the run all night. Wind the run all day. I'll put my money on a bob thing a night. Somebody dare on the bay. Isso é tudo, pessoal. Manobras Militares. Entre para o seu exército. Atenção! Vamos nos juntar ao exército para saber como é a vida dos militares. Aqui estamos, no Fort Knox. Um local onde poderemos aprender sobre a vida militar. Forneteiro. Atenção! Atenção! Há o forado. Há o forado. Há o forado. Agora quer responder uma pergunta valendo dois dólares? Não, eu não sei. Vai se arrepender. Não, não, não. Eu posso responder e ganhar os dois dólares. A música é usada como comunicação entre os militares. Refeitório. Infantaria. Metralhadores. Bombardeiros. Esquadrão suicídio. Os soldados precisam se alimentar bem para cumprir as ordens do dia. Uma das cenas mais bonitas é o treinamento da cavalaria. Companhia sentido. Marca passo. Direita ao governo. Em frente, marcha. A infantaria é fundamental para o exército. Marchar quilômetros e mais quilômetros. Essa é a rotina desses soldados. Na próxima vez, experimente um treino. A artilhar é o treino. Também podemos ver as tropas camufladas. A artilharia é responsável pelo uso das armas pesadas. Para contrastar com todos os armamentos avançados que vimos com os soldados hoje Vamos mostrar soldados treinando com armas fictícias Veja alguns deles A metralhadora O tanque ferro velho A tropa de paraquedistas Paraquedas A força aérea é muito importante em qualquer esquema militar Eles fazem manobras e participam de jogos militares Já vimos a força aérea Agora vamos ver o treinamento da artilharia anti-aérea As armas longas do exército são vitais para nossa defesa Mas só esses monstros não são suficientes para o sucesso numa batalha Temos o quartel general que fica a quilômetros de distância Elevação 45 graus Direção 30 graus nordeste Elevação 45 graus Direção 30 graus nordeste Elevação 45 graus Direção 30 graus nordeste Longitude 36 graus, latitude 58 Longitude 36 graus, latitude 58 Longitude 36 graus, latitude 58 Preparar? Preparar! Preparar! Disparar! 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 Mas eu sou um péssimo general. Isso é tudo. O que é o dinossauro? Versão Brasileira Herbert Richards Por nenhuma razão particular, nossa história é passada na Idade da Pedra, há milhões, bilhões e trilhões de anos. Provavelmente, antes de qualquer um de vocês ter nascido. Gaspar, homem da caverna, bem-vindo. Estou com fome. Eu comeria um tigre e dente de sabre. Pelo menos a metade de um. Preciso tomar o meu café. Vem, Fido. Fido. Obrigado. Vamos, eu estou faminto. Bom, eu aposto que também quer tomar o seu café. Fique quieto. Que delícia. Meu vegetal favorito. Pato. Fique quieto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe, talvez não tenha sido uma ideia tão má, afinal Boa noite, amigos Isso é tudo pessoal Mato ou não mato Tira um pato Mas tira um pato Eu devo conversar Esses peças dores não conseguem achar uma pena de fato Eles me pecanham Traga ele amiguinho, pode trazer, pode trazer Vai com calma rapaz Não é assim que se carrega um pato Pensa Gente, um grande, viu rapazinho? Desculpe por latilar no senhor seu pato Mas eu vou ser uma espontista Um grande, um grande espontista Um grande espontista Escuta, espontista Você não sabe o que significa jogar nisso? Que sente uma pobre criatura Braca e indecenta como eu Podem ser Coisa, voz Que sente Coisa com suas balas E sua arma E sua faca E seu arco E papo E seu cã de caça de todas as coisas que você tem. Que tipo de proteção eu tenho? Um colete à prova de balas, é? Como resolver isso? Então nos enfrentarmos numa nota justa, senhor esportista. Tudo vai ser igual, mano a mano, pelas regras do Martins de Queensberry. Vai ser diferente, não é? Assim vai ser bem melhor, não é? Você não gosta disso, não é, esportista? Você não gosta, não é? Não, não gosta disso, não é? Senhoras e senhores patos, naquele canto... naquele canto... Ele é um cão... Amejaçou... Que piada! Que piada! Hortelino, troca letras. Olá! E nesse canto... Um pato que não precisa ser apresentado. Um excelente defensor do espírito esportivo. Este campeão dos campeões. Seu amigo e meu... Nosso grande... Nosso amado... Patolino... O bonzinho... Da mamãe. Estão prontos? Lutem limpo. Lutem limpo. Lutem limpo. Nada disto. Nem disto. Nem disto. Nem disto. Nem disto. Nem nada assim. Ou assim. Nem assim. Nem assim. Entenderam? Não. De nada disto. Ou 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 disto. Hum? Me dá um pouquinho! O disto! Negativo. Unh, uh! Vocês querem saber a verdade? Tem uma coisa horrível nesta noite Ou meu nome não é Larry Moore E não é mesmo Você tem um gancho e tanto, rapaz Ele já é um bato morto Entre lá e longe Vai lá, não contei dele Acerta ele do pião Vai lá, ainda, rapaz Tá bem cansadinho, não é? Então uma coisinha pra gente No primeiro tem sim Que bom você que é Essa aí Não Errou, tenta de novo Tudo bem, tudo bem Errou que ele é essa aí então Essa aí E não é um golpão Então é essa que você quer Você tem razão É essa sim, é essa mesmo E termina mais um round Um, três, nove, dez Está fora o vencedor E novo campeão patolino Eu não estou não, senhor juiz Porque eu pensei que o senhor Tinha dito que não valia jogar Ah, isso, né? Isso, 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 isso. Isso é tudo, pessoal. Bom dia, coelho. 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 Coelho, eu vim em busca de ouro e vou conseguir. Bom dia, coelho. Bom dia, coelho. Bom dia, coelho. Bom dia, coelho. Não, não. Bom dia, coelho. Isso é tudo, pessoal. Bom dia, coelho. 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 Ataleno em O Comando. Ataleno em O Comando. Se você quiser, Ataleno em O Comando, você pode fazer o fim. Mas o que você está aqui? Se você quiser! A CIDADE NO BRASIL 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 Idiota! Olha, amigo! Que horas são? Não são exatamente esses. São as coisas. Fiquem com um guardo. Exato. 6,45, um quasmo. Aceite, por favor, essa pequena massa de minha generosidade. Para mim, doxen, doxen. Põe, magia, é apenas uma lembrança. Bem, até a vista. Jules! 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 Este telefone está ocupado. Espere a sua vez. Uma chamada de hambúrguer. Um abraço. 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 Babot! Babot, estou com pena de pão! Socorro! Socorro! Babot! Lá vou eu de novo! Me pegue! Socorro! Eu sou muito jovem para você! Socorro! Socorro! Me ajude! Como você subiu até aqui? Babot, tem certeza que essa coisa não vai quebrar, não? Claro, claro! Está tudo sob controle! Não me pegue para dentro da caixa, Babot! Por favor! Não falta isso! Não falta isso! Oh, Babot! Oh, Babot! Qual é o problema agora? Então vou deixar você sair! Pensei ter visto um gatinho voador! Eu vi! Eu vi um gatinho voador! Quebrou sua cabecinha! Oh! Peurosa! Oh, coitado do gatinho! Quebrou sua cabelinha! Oh! Oh, coitado do gatinho! Eu não sou bom pra isso. Ora, você teve um pouco de azar. Eu sou um idiota. Não consigo nem pegar um passarinho. Não se preocupe, você vai pegá-lo. Quer dizer que no fim eu vou pegá-lo? Sim, e você também vai ouvir um barulhão. Oh, isso me tira o mesmo da consciência. Não, não, não. Você sabe acabar-me uns porquinhos! Aqui, gatinho! Eu vou salvá-lo! Onde você está? Fale comigo! Fale comigo! Ora, para de palhaçada! Qual é o problema com você? Não está envergonhado? Eu não sei! Por que faz essas coisas? Eu sou um gatinho malvado! Ah, eu não posso pegar o passarinho! Não adianta! Não se preocupe! Eu não posso fazer isso! Isto vai levar você até lá em cima! Contato! 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 Ei, babas! Eu sou o Speed Fighter! Alô? Já estou em comando? Vejo um objeto voador não identificado voando em cima da minha cabecita! Tem algum vendedor de seguros por aí? Ah, uau! Ah! Ah! Ah, uau! Ah, ah! Ah, uau! Eu acho que é um somente. Mas parece que você se desculpe. A CIDADE NO BRASIL PIMENTO U, A DOA E VELHA PU PIMENTO U, O SWEET PU Thy fragrant odor sends the air A pox on Yale, poo-poo-perdue PIMENTO U, MY COLLEGE FAIR PIMENTO U, PIMENTO U De longe os mais populares e... De longe os mais populares da velha PU são os três Doverboys Tom, o mais amado do trio Dick, um rapaz sério de 18 verões Um inverno na Flórida, outro nas Everglades É um do meio dos Doverboys E Larry, o mais jovem dos três Passport Irmãos Um passeio alegre pelo parque foi planejado pelo trio Contente Quando saíram para encontrar sua noiva Denty Dora Standpipe Na academia feminina da senhorita Shedars Aliperna Com sua pontualidade habitual Os garotos chegam na hora marcada asteres... E vão pela estrada fora Forçados a passar por uma certa casa pública Uma taberna de reputação duvidosa Nossos jovens amigos se encontrarão numa situação desagradável Com sua atitude moral descompromissada O que eles não sabem no entanto É que dentro da taverna Dan Backslide O mais desprezível do salão Rockford Covarde, folgado, ladrão e matador E arqui-inimigo dos Doverboys Pratica seu principal passatempo Ah, os Doverboys Maldição Dupla maldição Eles estão passeando com Dora Standpipe Com a rica Dora Standpipe Como eu amo O dinheiro do pai dela Malditos sejam os Doverboys Como eu os odeio Eu odeio Tom Eu odeio Jake Eu odeio Larry Eu odeio todos Eu odeio tanto eles Eles me obrigam a beber Calma Raios Raios Baixar a cortina Nesta cena sórdida E vamos passar Para paisagens mais agradáveis Onde encontramos Nossos jovens amigos Distraídos Brincando de pique-esconde Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco Trinta, trinta e cinco Quarenta, quarenta e cinco Cinquenta, cinquenta e cinco Não, não Estou aqui Não, aqui em cima Não, não Não, aqui há Aqui, aqui Aqui, cá Aqui Quimento e dez, quinhentos e quinze, quinhentos e vinte Não, não, aqui Aqui Não, não, aqui Não, não Aqui 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 Silver Boyz? Thor deve estar sozinha e desprotegida. Um carrinho. Eu vou roubá-lo e ninguém jamais saberá. 1250, 1255, 1260, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285. 1290, 1300, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1340, 1345, 1350, 1490, 1500. Aí vou eu. Prontos ou não, eu vou. Estou indo. Socorro! 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 Jake! Socorro! Tom! Socorro! Mary! Socorro! 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 Pobre Dora! Ninguém a salvará desse patilho? Ninguém virá salvá-la? Mas esperem! O que é isso? Parece um jovem escoteiro alerta! E é isso mesmo! Ele não vai decepcioná-la! Ele não vai decepcioná-la! Telegrama para os Dover Boys! Srs. Tom Dick e o Lerre direto da taberna de Nova York! Diz aqui! Socorro! Ponto! Assinado Dora! A tarifa é de 35 centavos! Socorro! Socorro! Eu preciso de ajuda! Socorro! Socorro! Toma! 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 Socorro! 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 Dick! Socorro! Larry! O Dora! O Dora dear! Sweet Dora dear! Keep courage up and chin he'll die! The stalwart sons of OPU are here at hand to do or die! Piu! Piu! We're all for you! Yay! Boom! Solte-la, Dumbbex Light. Solte-la, Dumbbex Light. Solte-la, Dumbbex Light. Nós somos bons nisso. Levante-se e lute, seu covarde folgado. Você ainda não achou o suficiente, é? E agora é hora de dizer adeus. Adeus. Isso é tudo, pessoal. Um dia no zoológico. Aqui estamos num dos zoológicos mais interessantes do país. Hora de alimentação, do meio-dia a uma. Almoço especial 35 centavos. Torta 5 centavos. Aqui encontramos o lobo em seu habitat natural. E também alguns camelos. E outro animal típico da América. E aqui, dois gamos e alguns gambás. E aqui, temos dois amigos. Olá, Bil. 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 Será que você não sabe ler? Olha aqui, ó. Marmota. A mãe natureza tem seu próprio meteorologista. A pequena marmota e sua sombra. E aqui nós encontramos... Rapaz, não provoca o leão. É perigoso. Você não leu o cartaz? É melhor escutar meu conselho e deixá-lo em paz. Que vergonha. Você é um menino mau. A jauda do gambá sempre é o centro das atenções. Como fazer amigos e influenciar as pessoas. Que bom, estamos com sorte. É hora de alimentar a girafa. Escuta aqui, rapaz. Esta é a segunda vez que eu falo. Deixe o leão em paz. Eu estou avisando. Eu sou um menino mau. E aqui temos uma família de coelhos brancos. É claro. Todos sabem que eles multiplicam rápido. E aqui temos um viveiro, onde encontramos uma sábia coruja. Quem? Você. Isso? Uma ave interessante é o papagaio sul-americano que fala. Quer um biscoito? Eu perguntei se quer um papagaio. Não, me dá uma cerveja. Outra ave interessante é o prisioneiro de Alcatraz. Não fui eu. Eu estou dizendo. Não fui eu. Eu fui apanhado. Sim, sim. Mas são inocentes. Eu quero meu advogado. Eles não podem fazer isso comigo. Não podem me prender assim. Eu não fiz nada. Estou dizendo. Eu não fiz nada. Nada. E aqui nós encontramos a mamãe avestruz em seu ninho. É, você tem muito motivo para se orgulhar. Cuidado, cuidado. Ah, uma dúzia de ovos. Pela última vez, é melhor parar de incomodar esse leão. Se sabe o que é bom para você. Eu sou um menino mau. O elefante vindo da África é novo no zoológico. Alô. Companhia Expressa. Aqui é o Joe Jumbo. Faça a mensagem adiante. Me pediram a minha tromba emprestada por uma semana. E aqui temos... Bom, tem algumas coisas que esquecemos de nossa festa de ano novo. Andando de um lado para o outro da jaula, encontramos duas pantelas. Pão com manteiga. 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 Bem, aqui temos o Sr. J. Wellington Botanhoek. O Sr. Botanhoek costumava atrair milhares de pessoas ao circo para ver como ele punha sua cabeça na boca do leão. Nesta jaula, encontramos o Gato Selvagem da Montanha. Pão, rapaz, peraí. Por que você é tão selvagem, hein? Por que eu sou selvagem? Por que eu sou selvagem? Eu vou dizer. Eles sujaram meu nome no banco e eu não pude fazer nada, nada. Eu acho que aquele amiguinho finalmente aceitou meu conselho e foi pra casa. Eu sou um menino mau. Isso é tudo, pessoal. Quatro filhas em contas selecionadas. Saída. Olá, amigos. Esta noite, no show de calouros, nós teremos... Agora teremos um artista talentoso. O maestro Caracabeleta. Saída. claiming, ó. Não há tocado. Szt. Silêncio. Juiz. Ai, eu desisto, eu desisto Olha só os meus pés, eu vou ficar com pezinhos todos Essa é de matar Essa é de matar Próxima atração O místico hindu, Savage Savavisha E seu truque com o cesto Primeiro eu preciso de alguém da plateia Ah, pode vir meu amigo Agora, entri no cesto Veni, veni Ah, soba, soba Que pena Devolva o dinheiro deste cavaleiro Agora, a menor artista do mundo A pequena tinitini, 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 tinitini da Silva Mary tinha um carneirinho Sua lã era branca como a neve E aonde quer que Mary fosse o carneirinho O carneirinho também ia E agora, saco de pulgas magopudo e seu número com o cão treinado Rolando Rolando Finge-se de morto Sente-se Fale Eu não costumo falar em público, mas vou falar As rochas das montanhas atravesso E pela honra de meu país regresso Isso é muito ROI Isso é de matar Ser ou não ser? Ser ou não ser? Ser ou não ser? Esta é a questão... E agora teremos uma cena de Romeu e Julieta. Romeu, Romeu, onde estás, ó doce Romeu? Cá estou, nos arbustos de seu belo jardim. Boa noite, boa noite. Partir é tão triste, realmente é. Oh, minha querida, minha única. Eu amo você mais do que tudo no mundo. Essa é de matar! Oh, Julieta, meu amor, deixe-me ouvir novamente o tom doce de sua voz. E agora teremos... E agora, minha gente, vamos ver quem levará o prêmio. O que você faz? Obrigada. Isso é tudo pessoal. Esporte dos campeões, versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Esporte dos campeões, trazendo até vocês os ases dos esportes. Arco e flecha, é um dos esportes mais difundidos. Aqui está uma arqueniação, uma flecha na mosca, outra flecha na mosca, mais outra, mais outra. E assim se torna um campeão de verdade. Outro esporte também muito conhecido e que requer mão firme e perfeito controle, é o bilhar. Observem este lance difícil. Apresentamos um outro esporte muito popular. Esqui Na época do inverno, gente de todas as partes do mundo vão para os lagos gelados para mostrar suas habilidades. Estas são consideradas as mais altas e profundas pistas de saltos já construídas. Homens de nervos de aço e grande coragem enfrentam tudo e com grande velocidade. E agora para fazer uma demonstração apresentaremos Jack O'Nerve. Vamos lá, rapaz. Feliz aterrissagem. Corrida de obstáculos. A corrida de obstáculos é um dos esportes favoritos dos campos de esporte. Estamos bem na hora para ver uma corrida de 135 metros. Saíram! Natação. Nancy Bell disputou o campeonato de natação para mulheres. Este é o Nado Livre. 50 jardas já no final. Esta atraente garota é a nova campeã. Um dos atletas olímpicos faz uma demonstração do Nado Borboleta. Agora o de costas. E agora o famoso cachorrinho. Em graça e beleza, nada excede os perfeitos mergulhadores. Este é um deles. Um carpa. Agora um salto muito popular. O anjo. Remo. Remo é um esporte que requer muito treino, força e uma perfeita precisão. A corrida de bicicleta dos seis dias é o mais importante acontecimento do Madison Round Garden. O anjo não é mesmo? Baseball. Baseball, o jogo mais popular. Vamos ouvir o treinador em ação. Beleza, menina. Vamos depressa. Vamos, vamos. A bola aberta aqui. Vamos, vamos. Com força. Rápido, rápido. Vamos. Olha, atenção. Atenção. Olha, olha. Vamos lá. Vamos lá. Agora, agora. Isso. Vamos depressa. Vamos tentar o trabalho, garoto. Vamos lá. Vamos lá com calma, hein? Vai tirar direitinho agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Atenção. Agora lá. Vamos. Agora vamos depressa. Vamos. Basta. Vamos. Atira, tira, 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 tira. Não. É, eu preciso botar pimenta nesse garoto. Futebol. O futebol atrai tal quantidade de pessoas que lugares para sentar constituem um problema. Aqui estamos no mais antigo estádio, o Avery. O sonho de todos os grandes jogadores. A arquibancada se estende pelo lado das cinquenta jatas. Agora estão todos no campo e vamos mostrar alguns momentos deste tão eletrizante jogo. Vamos lá. Chave. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E atenção, meus amigos. Vai começar o jogo. Pronto. Começou. Ih, mas o que é que houve? Estão todos embolados no chão? O que será que aconteceu? Será que ele fez um gol? É, pode ser. Para aqueles que não podem acompanhar o jogo, vamos mostrar através de um diagrama a formação dos jogadores. Atenção, meus amigos. Esta é a linha de zagueiros. O da direita ataca pela esquerda. O do centro passa para a direita. O mais da esquerda, um pouquinho adiante. O meia para a ponta. O ponta para a outra ponta esquerda. O zagueiro esquerdo, mais para a esquerda. O zagueiro esquerdo, mais para a direita. O meia entra pelo centro do campo. O do centro do campo passa para a esquerda. O da esquerda passa para a direita. O do centro passa para o meio. O do meio passa para a esquerda. Atenção, o da esquerda passa para a esquerda. Ah, seja o que Deus quiser. Corrida de automóveis. E agora, o acontecimento de todos os tempos. A corrida de Indianápolis. Nesta última volta, o carro 65 estava na liderança. Atenção, meus amigos. Agora passa o carro 17. E aí vem outro. Vem outro. E desponta agora o carro vencedor. Vamos tentar ouvir o vencedor. Que tal, amigo? Quer dizer algumas palavras? Por enquanto, é só, pessoal. Coelho cadente. Com perna longa. Versão brasileira, Herbert Richels. Locação. Censurado. Número de aviões. Censurado. Número de homens. Censurado. O que os homens acham do sargento? Censurado. 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 VITÓRIA VITÓRIA ATRAVÉS DA FORÇA DO COELHO VITÓRIA ATRAVÉS DA FORÇA DO COELHO Vem, dá uma olhada aqui, amigo. Aqui diz assim, ó. Aqui diz, ó. Uma ameaça constante para os pilotos são os gremlins, que derrubam aviões com suas sabotagens diabólicas. Gremlins. Gremlins. É de matar de rir. Gremlins. Que grande piada. Homemzinhos pequenininhos assim. Tá aqui essa barulheira toda, rapaz. Hein? Essas bombas não vão explodir a menos que você bata nelas agora. Hã? 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 Ai, rapaz. Deixa que eu cuido disso pra você, tá bom? Mas o que é que eu estou fazendo? Ora, seu, seu, seu pequeno, seu, 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 seu... Eu, eu, eu aposto que, será que, será que ele era um... Gremlins? Papai Noel, é que eu não sou! Assim que eu puxer as mãos desse... Páquilo dele foi, Jorge. Páquilo dele foi. Por ali. Ah, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Jorge. Qual é o problema, Coelhinho? Fale comigo. Por que não diz nada? Eu só tenho três anos e meio. Eu gosto dele. Ele é bobão. Um chão... Encontro a saída... Um chão... Minha Gira tr kolostei! Minha Gira, um chão! Mari a Joshaz. OK, brigando. Aqui, gremlin, gremlin, vem com o papai, vem. Gremlin, vem. Gremlin, vem. Aznul. Não, não passa isso. Não, não passa isso. Não, não passa isso. É incrível, não é? Não, não passa isso. Ficamos sem combustível. É, vocês sabem como são esses aviões. Isso é tudo, pessoal. Brincadeiras na Fazenda A fazenda típica americana apresenta muitos sons interessantes. Esse cavalo é o orgulho da fazenda e ganhador de muitas medalhas. Ele é treinado para apresentações. Primeiro, vamos vê-lo trotando. Agora, galopando. Lindo. Agora, quero ver cantar. Tá bom, tá bom, tá bom, chega. Aqui encontramos o fiel cão de guarda do fazendeiro. Embora não, não está bom. Embora não esteja mais na ativa, ele ainda faz alguns trabalhos na casa. Uma de suas missões é pegar o jornal. Aí vem o jornal. Corre. Corre. Eu sempre fico louco para saber o que aconteceu com o Dick Trace. Aqui é um grupo de porquinhos brincando na lama. Ora, o que eles estão fazendo? Estão fascinados pelo relógio. Ora, essa. Aqui temos a galinha orgulhosa, cuidando com muito carinho de seus ovos. Ela espera ansiosamente o dia de chocá-los. Que família feliz ela terá. Mas o que é isso? Uma foinha? O ladrão impiedoso está esperando sua chance de invadir e roubar esses ovinhos indefesos. Ele vai se aproximando. Mais. E mais. Nunca mais façam isso comigo. Nessas árvores encontramos algumas espécies de aves. As aves sempre... Ah, vejam lá em cima. Não, não, não. Do outro lado. Isso. Uma pequena coruja em seu ninho dentro do tronco. Tem uma coisa interessante aqui. Um jovem casal construindo seu ninho. Um pedaço de palha aqui. Um pedaço de palha ali. Um galho. Uma palha. Um galho. Uma palha. Um galho. Uma palha. Um galho. Uma palha. Um galho. Uma galho. Uma galho. Aprovado pelo sistema financeiro de habitórios. Não há lugar como lá. Nas florestas, os ratos fazem suas casas. Este é um dos tipos mais comuns. e parece um pouco preocupado. Meu amiguinho, o que está incomodando você? Eu não sei, amigo. É que eu fico ouvindo coisas. Até mesmo o menor dos insetos, como as formigas, tem uma linguagem própria. Saindo do formigueiro, vem a fêmea. Harry! Eu estou indo, mãe. A fazenda moderna é administrada como uma empresa que... Bom, aqui vemos aqueles porquinhos de novo. Porquinhos, por que não saem para brincar? Tudo bem, divirtam-se. Aqui tem uma das amizades mais estranhas que já se conheceu. Inimigos naturais, eles dormem juntos, como amigos. Um gato, um rato. Me diga uma coisa, é verdade que o gato cuida bem de você? E ele aquece você à noite? Poxa, que amizade. Antes de deixarmos vocês, tem alguma coisa que gostaria de dizer a seus amigos? Tirem-me daqui! Tirem-me daqui! Pois é, o dia está chegando ao fim. O sol vai se pondo. E nós vamos saindo da fazenda. Ah, meu Deus, os portos de novo? Eles vão ficar aí a noite toda? O que pode estar chamando a atenção deles? Hora do jantar! Ah! 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 Céus! Todos os dias é a mesma coisa. Coisa. Última chance. Encha o tanque. Encha o tanque. Encha meu carro. Ponha como se fosse ele. Rápido. Por que tanta pressa? Eu vou pegar ouro. Eu vou cavar ouro. Eu vou dourar com ouro. Oh, quanta bobagem. Eu estou indo procurar ouro. Ouro? Não me faça rir. Tem tanto ouro nessas colinas como tem no dentro de um cão de caça. Ouça, filho. Eu já cavei a procura de ouro em todo lugar do mundo. Lembro que em 1849, é claro que eu era apenas... São Francisco, 1849. Qual é o seu nome? Eu estou indo procurar. Eu estou indo procurar. Não, não, não. Eu estou indo procurar. A CIDADE NO BRASIL 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 Fique longe! A CIDADE NO BRASIL 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 Ouro. 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 Está perdendo seu tempo, filho. Sabe, eu não iria atrás dessa fantasia por nenhum ouro do mundo. Não iria mesmo, sabe? Eles acharam ouro nesse ladrão. Ouro. E o fim! Pode ficar com o posto. E o fim! Mudança rápida. Carrocinha. É meia-noite. É meia-noite. É meia-noite. É meia-noite. Até a próxima. Tudo caro. É meia-noite. É meia-noite. É meia. É meia-noite. É meia-noite. É meia-noite. É meia-noite. Truque hindu de corda. 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 É, eu tenho que sair dessa, cercar. Ai, meu Deus. Destamente, eles cercaram o coelho. Escuta, rapazes, eu sou o Rei Tintin. Agora eu te peguei, você é um coelho morto. Pega a trema para o orterrido. Ei, o que que há aí, meu chapa? Caro sobrinho, estou lhe deixando 3 milhões de dólares no meu testamento. Tio Louis. Rapazes, estão ricos, estão ricos. P.S. Não receberá um centavo se fizer mal a um animal, principalmente coelhos. Está livre agora, senhor coelho. Pode andar e pular na floresta. Puxa, eu estou rico. Vamos andando, rapazes. Vamos, vamos. 3 milhões de dólares. Lá, lá. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 1. 1, 2, 3, 2, 3. Trata, nossa, estrangeiro, não fique melhor aqui, não fique melhor aqui. Lá, 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 lá. 3, 2, 3, 4. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Cabeça! Oh, que de rio, tio, lui! Por favor, senhor coelho, volte para a floresta, onde é seu lugar. Seja bonzinho, sim. Ai, ai! O que é que estou tentando fazer? Me matar? Quase quebrou meu crânio. Eu vou ligar para o tio Luí, que é isso que eu vou fazer agora. Telefonista! Telefonista! Ei, tem uma ficha aí? Telefonista! Telefonista! Me ligue com o 3-0-3-0-5-0. Ah, é você! É você, meu bem! Como vai indo tudo? Por favor, senhor coelho, não ligue para o tio Luí. Não, vou machucá-lo de novo. Eu prometo. Ei, ai, está certo. Mas come cuidado depois disso, contuxo. Ei, o que é para comer essas pilongas? Comer? Comer, ele quer comer. Eu vou dar um jeito nesse sujeito. Ei, venha por aqui, por favor. Eu vou dar um jeito nele. Vai embora aquele traidor sujo. Abra a porta! Vou pegar pneumonia. Abra a porta. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu sou muito morto. Por favor, me deixe entrar. Me deixe entrar. Ei, isso até pode me dar um prêmio da academia. Ah, é. Que cabelo do tio Luí por mim, sim. Tio Luí, o que foi que eu fiz? Três bilhões de dólares perdidos. Não morre não, seu coelho. Não morre. Não morre. Agora já chega disso. Me balança. O seu tio Louie esticou as canelas, você agora herdou três milhões de dólares, imposto de herança, dois milhões, imposto de defesa, imposto de órfãos, o que lhe deixa nos devendo um milhão e noventa e oito centavos, por favor, remeta. Não vai receber a gaita, hein, a bola de manteiga. Não, mas vou pegar você. Não, mas vou pegar você. Não, mas vou pegar você. Não fique cagado, é a minha chapa. Afinal, me livrei do coelho maluco. Fez-me espáscoa. Ah, o que há, velho? Por enquanto é só, pessoal. Numa distribuição Unite Artists. Raposa, a última moda, versão brasileira Cinecastro. Será que essa raposa está maluca, rapaz? Ei, raposa. Ei, espera um minuto. Espera aí. O que há com você, afinal? O que há comigo? O que há comigo? Rosa, eu estava no outro dia na cabana, apanhando o meu almoço e tratando da minha vida quando... Este programa lhe é oferecido todo dia por cortesia da Fazenda Sterling de raposas prateadas. Senhoras, este é o ano das raposas. Sim, raposas estão mesmo na moda. Onde a senhora vir pessoas bem vestidas, verá raposas nesta estação. Na 5ª avenida. No Boulevard Hollywood. E até mesmo em Miami. As mulheres elegantes de todo o mundo vão insistir em ter uma raposa verdadeira em volta do pescoço. Mas não se esqueçam, senhoras. Para as melhores raposas, procurem a Fazenda Sterling de raposas prateadas. Não se esqueçam, senhoras. Eu preciso ser presa. Eu preciso. Eu estou presa? Eu estou presa? Oh, 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 medido daqui. Oh, 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 oh. Ah, caiu na minha armadilha, hein? Uma azul. Saia da minha armadilha imediatamente. Raposas prateadas, prateadas. Não há simples azul como você. Caia fora daqui. Ai, ai, ai. Veja isto. Uma verdadeira raposa prateada. Hum, uma beleza magnífica. A senhora Vandão está esperando por você, melezinha. Praticamente você já está vendida. É, e nós vamos fugir daqui esta noite, sabe? Às nove horas. Você vai conosco, não é? Eu saí daqui? Oh, 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 oh. Não, 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 não. Acabo de chegar. Oh, 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 oh. Estou praticamente vendida. Sim, para a senhora Vandong. Ele é quem disse. Ei, você é maluca? Escute, boneca. Nós todos vamos fugir, sabe? E você vai conosco. Oh. Meu. Eu gostaria de ir com vocês. Claro, eu quero ir com vocês, mas a porta está trancada. Não posso sair, não tenho chave. Não tem chave? As naves em ponto, moró. Mirem seus ovos. Preparado? Vamos lá, boneca. Vamos andando. Meu Deus. Esta pele prateada está reservada para a senhora... Pele? Capa? Capa! Eu! Eles vão tirar a minha pele. Não. Não. Não podem fazer isto comigo. Eu não quero ser nenhuma capa. Eu não quero ser nenhuma capa. Eu só quero sair daqui. Volte aqui. Espere. Cuidado. Ganhe. Espere um momento. Amigos, vocês não me querem. Eu não sou raposa prateada. Eu nunca fui raposa prateada. Vejam. Nada prateada. Prata é sempre prata. Com tanto que seja raposa. E é isso que há comigo. Só isso. Ah, é? É um trabalho. Por enquanto é só, pessoal.